Um vídeo do dia 13 de julho deste ano ainda continua viralizando nas redes sociais. E com razão, o vídeo evidencia a diferença gritante na qualidade das rodovias entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E ele voltou a viralizar nas redes sociais. O material capturado pelo jornalista Luiz Megali, âncora da Band News FM, gerou ampla discussão entre os internautas. As imagens destacam a disparidade entre o trecho da rodovia SP352, que liga a cidade de Itapira, em São Paulo, e a rodovia MG290, que leva até Jacutinga, em Minas Gerais. A SP352, sob administração da Intervias, apresenta condições de tráfego notavelmente superiores em comparação à MG290, que é gerida pelo estado de Minas Gerais. A agravação provocou uma onda de críticas direcionadas ao governador mineiro Romeu Zema, devido ao estado precário da MG290 e de inúmeras outras rodovias mineiras. Nas redes sociais, os usuários expressaram insatisfação com as condições de tráfego e a enorme quantidade de buracos. Acompanhe o vídeo feito pelo jornalista. Fala, gente. Eu vou gravar esse vídeo aqui para mostrar uma coisa impressionante para vocês. A gente vai passar agora pela divisa entre São Paulo e Minas. A gente está em São Paulo. Olha a estrada, olha o asfalto de São Paulo, a qualidade da sinalização horizontal. Tem até um paisagismo aqui, tá vendo? É bem paisagismo, mas a grama é a parada. Enfim, é uma estrada bem cuidada. E esse vai ser o momento em que a gente vai entrar em Minas Gerais, tá? Um, dois, três e bem-vindo a Minas Gerais. Cara, sério, dá uma olhada aqui. O acostamento deixa de existir. Olha a quantidade de buraco, de remédio. Até a câmera começou a balançar mais. A câmera está fixa no painel, tá? Não no volante. Porque é muito buraco. As placas tortas, tá vendo? Eu sou de família mineira, isso não me dá orgulho nenhum, não tem mais acostamento. É vexaminoso a maneira como Minas Gerais trata as suas estradas. E olha que essa é da parte chamada rica, né? Do estado. Essa é a vantagem, tá vendo? Ali já começam a aparecer as ventinhas de queijo, de pinhão, as raquinhas com as coisinhas aqui de Minas. Mas a estrada é de lascar, meus amigos. Muito bem, só falou a verdade. Só a verdade, né? É lamentável a situação das estradas de Minas Gerais. Minas Gerais tem a maior malha viária do país, mas isso não exime a responsabilidade dos governantes e mantê-las em condições boas de tráfego. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. E ainda falando em tráfego, o Brasil tem um dos piores trânsitos do mundo. A imprudência é a causa da maioria dos acidentes fatais. O trânsito no Brasil é um dos piores do mundo. Para ser exata, de acordo com pesquisa realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e em parceria com um site britânico, o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking. O trânsito só é pior na Rússia. Para a elaboração desse ranking, que traz México, África do Sul e Irlanda, na terceira, quarta e quinta posições, respectivamente, foram avaliados fatores como qualidade das estradas, mortalidade no trânsito, congestionamento e custo de manutenção dos veículos. E apesar de estar em segundo na classificação geral, o Brasil supera a Rússia e ocupa a primeira posição quando o assunto é mortalidade, com taxa de 16 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Dados preliminares do Ministério da Saúde mostram que, apenas em 2022, foram ao menos 32 mil óbitos no trânsito do nosso país. E a imprudência dos motoristas é a causa da maioria dos acidentes fatais. Por isso, ao assumir a direção de um veículo, é preciso ter responsabilidade e atenção redobradas. Usar o celular ao volante, que é uma prática proibida, é um dos principais motivos de distração no trânsito. Desrespeitar a sinalização, ultrapassando o farol vermelho ou excedendo o limite de velocidade, por exemplo, também são imprudências que causam muitos acidentes com mortes. Entre as condutas que contribuem para aumentar a violência no trânsito, também estão a ingestão de álcool e a sonolência. Por isso, vale sempre reforçar o alerta. Se for dirigir, não beba. E também não assuma o volante se estiver cansado. Caso o sono bata durante o trajeto, procure um local seguro para descansar por algumas horas.